Hoje, 19 de 4 de 2023, de volta, certo? A situação está um caos, né? A respeito de água aqui na situação de Moreno, certo? Essa compesa, né? E tem bairros aqui na cidade, por exemplo, no meu bairro Que eu moro no bairro da Olaria, vocês vão ver aí eu tombando água Já faz seis dias que está sem água, seis dias Alta Estrela, Bela Vista, Alta Catita, Alçanto Antônio Vila Holandesa, Miguel Arraes, Alta Liberdade e outros bairros aí Faz tempo que está sem água, certo? Bairros que estão um mês sem água, 15 dias, está um caos total Então os diretores, seja quem for o presidente, não sei como é que se chama lá O organizador da compesa que olhe para essa situação Estou informando que está tendo uma reforma de um cano, não sei aonde Lá na Galinha d'Água, eu não sei como é que está essa situação Então nós estamos mostrando para vocês Entrevistei só o nosso amigo Pedro, né? Que eu não deu, eu tive que estar em casa tombando água Levar meu menino no colégio Então não deu para a gente fazer uma matéria assim com muito tempo E no final do vídeo, tem várias fotos de alguns pontos de referência Da nossa cidade linda, Moreno, PE Vamos deixar de conversa? E aí, Júlio, mostra como é que está a situação dessa água Infelizmente, essa é a situação, né? A gente paga a água Seis dias já faltando água aqui na Olaria Sem contar nem em outros bairros Como Alta Liberdade já faz mais de 15 dias Alta Estrela Vila Holandesa A São Tontônio E aí, está todo molhado, né? É todo molhado Já estão mais contas de água desse? Eu coloquei umas 3, 4 viagens com essa Mas infelizmente eu vou ter que parar que estou com a coluna doendo Entendeu? Sorte que tem uma cacimbinha ali perto, né? Diretor, e agradecer a vizinha que cedeu para que nós tomássemos essa água Mas vamos compartilhar, pessoal Porque a situação de água em Moreno É um caos que os nossos deputados, senador, governador Olhem para essa situação e vejam a situação da barragem, certo? Júnior, mostra, estou tomando água aqui Pedro do Caminhão E aí, Pedro, tu mora lá no João Paulo II Na Olaria, está 6 dias sem água Hoje mesmo estava tombando água Tu vai ver nesse vídeo aqui hoje Como é que está a situação lá no João Paulo II? João Paulo, Júnior, faz uns 8 dias que não chega água Está péssimo Na avenida está assim, olha para aqui, Júnior Está chorando, Júnior Olha só como é que está a situação na avenida Da Caixa, viu? Está chorando A Caixa falou ali que é da Caixa Então é um caos total Tinha como quando chega a água lá Eu levar algum pessoal para lá para a tua casa Para tomar boi lá Porque infelizmente tem muitos Por exemplo, João Paulo II Alto Acatita Vila Holandesa Alto Antônio Quilombo Esse lugar, a tua liberdade está sem água Vai chegar a água lá não Não vai chegar a água lá não Vai demorar A não ser que a gente vá para a casa de Humberto Como ele mora na avenida Como ele mora na avenida Aí pode ser que a gente possa tomar boi lá Mas é isso aí, seguidor Brincadeira à parte Está um caos de verdade, certo? A situação de água aqui na cidade de Moreno Vamos pedir a população da Compesa Os encarregados Gerentes Seja quem for Disseram que estão fazendo uma obra Lá para o lado da galinha d'água Trocando alguns canos Ninguém sabe se é verdade ou não Mas vamos ver se vai dar tudo certo E aqui onde você está vendo essas imagens É o serviço da prefeitura Que ainda está em andamento Mas vai ficar tudo bem bonitinho De frente à chalita moda De frente à padaria aqui Certo? Bem próximo aqui da loja aqui Viva com Deus Júnior mostra Deixa o homem trabalhar É isso aí gente Vamos encerrar nosso vídeo Mas antes você que não é inscrito e gosta do meu trabalho Vai no Youtube Escreva-se Comente Compartilhe O seu compartilhamento é muito importante Para ajudar o nosso canal O nosso trabalho no Youtube Você viu essa situação O caos Que está aqui acontecendo em Moreno Falta de água Certo? Então que os diretores Presidentes Da Compesa Revejam essa situação Tem bairro aqui em Moreno Que já faz mais de meses Que não entra água lá Por exemplo O Vila Holandesa Certo? O Vila Holandesa Está péssimo de água O Alto da Estrela Catita Várias pessoas me chamando lá Para fazer essas matérias Certo? E meu bairro Como é um bairro mais baixo Mas mesmo assim está há seis dias faltando água O bairro de Pedro do Caminhão Que é o João Paulo Você viu ele conversando Um caos total Até onde o irmão Humberto mora Está faltando água também Até no salão dele Aqui o salão aqui Há mais de 40 anos Nesse salão aqui Faltando água também Na avenida Então É o que acontece em Moreno Certo? A gente paga essa conta em dia E recebe isso aí Certo? Júnior mostra Aqui Prefeitura Municipal Da cidade de Moreno P.E. Está bem bonitinha Bem pintada Seguidores Aqui Avenida Doutor Sofrânio Portela Certo? Continuando Gente Aqui já estamos Aqui de frente É A Câmara dos Vereadores De Moreno P.E. Aqui nós estamos De frente Ao lado da Praça da Bandeira Essa belíssima praça Que temos na nossa cidade Aqui já estamos A praça Né? Mostrando aí pra vocês Aqui a Prefeitura Que tem como prefeita Admilson Cupertini O vice Zé do ônibus Aqui é na rua Da Delegacia É do Posto Militar Rua Tu Mendonça Essa daqui É ao lado do Posto De Saúde É onde A vacina pra Covid Certo? Aqui eu já mostrei Né? Que O posto que era No centro agora É aí O posto de Policial Aqui o Chafari Da Praça Da Bandeira Estamos aí Mostrando Pra vocês Aqui nós Já estamos Na Avenida Creto Campelos Mostrando aí Aqui a entrada Pedeiras Mangueira Ao lado do campo Do cotonifício Né? Que também está Interditado Olha aí Seguidores Continuando Aqui a Igreja Matriz A Católica Essa belíssima Igreja Né? Como está a noite Aí não deu pra foto Ficar muito clara Aqui o antigo Societe Que infelizmente Se encontra Interditado Societe Esporte Cube Morino Nosso amigo Dinho já jogou Aqui Por esse time Aqui nós Estamos aqui Na entrada Dos Correios Dom Jame Câmara Subindo aqui Em frente Certo? Aqui por trás No Benarinho Que é ao lado Da praça Agora por trás Certo? Aqui É onde Fez esse serviço Aí a prefeitura Banheiros masculino Feminino Aí Certo? Aqui também É por trás Da Câmara Dos Vereadores O Benarinho Continuando Esse serviço Foi feito Na gestão Edmilson Cupertino E aqui O pátio De evento São João Vem aí Com muitas festas Júnior mostra Obrigado a todos Inscreva-se Em nosso canal Abraço E amanhã Até mais Tchau 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 Tchau